Eu, Marcos Vinícius, te recebo Letícia, por minha esposa, eu te prometo ser fiel, te amar e respeitar na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias de nossa vida. Deus, confirme este compromisso que vocês manifestaram perante a igreja e derrame sobre vocês as suas bênçãos, que Deus uniu, homem algum separe, amém? Amém. 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 Querendo minha boca na sua Hoje eu te levo pra casa Antes do sol nascer E tem matão pra mentir Eu vou dormir pra você Eu sei que você gosta Da conta bagunçada Ouvir o Malbec E você não me nega a dar Hoje a festa lá em casa Só eu e você Taca, taca Só pra ver você descer Hoje a festa lá em casa DJ mete a pressão Ela fica louca Louquinha perde a pressão Hoje a festa lá em casa Só eu e você Taca, taca Só pra ver você descer Hoje a festa lá em casa DJ mete a pressão Ela fica louca Louquinha perde a pressão Vem, vem, vai Tira o seu doce A mãozinha do lado Vai, 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 vai Ele que te pegou Vem, pra cá dançar Na minha frente Que rebola que a gente se tente Vem, que a noite é nossa E até a lua Tá querendo minha boca na sua Hoje eu te levo pra casa Antes do sol nascer E tem matão pra mentir Eu vou dominar você Eu sei que você gosta Tá com uma bagunçada Hoje em uma pé que você não me nega nada Hoje a festa lá em casa Só eu e você Taca, taca Só pra ver você descer Hoje a festa lá em casa DJ mete a pressão Ela fica louca Louquinha perde a pressão Hoje a festa lá em casa Só eu e você Taca, taca Só pra ver você descer Hoje a festa lá em casa DJ mete a pressão Ela fica louca Louquinha perde a razão Hoje a festa lá em casa Só eu e você Taca, taca Só pra ver você descer Hoje a festa lá em casa DJ mete a pressão Ela fica louca Louquinha perde a pressão Hoje a festa lá em casa Só eu e você Taca, taca Só pra ver você descer Hoje a festa lá em casa DJ mete a pressão Ela fica louca Louquinha perde a pressão Hoje a festa lá em casa Dia acompanha o outro www.lanta.com.br Pode deixar lá em casa Vem ir acreditar Vai dar um de de uma Mais Facebook Call de D-dia Liang Maquina perde a lei